1, 2 e 1, 2 e 1 2 e 1, 2 e 1, 2 e 1 e 1 e 1 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 16, 12, 12. Não, não, não. Eu fiz. Eu pressi. 15, não é 16. Não, não, não. Sabe. Eu tenho uma peina cheira. Eu tenho um salário. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL